A Agência Nacional de Transportes Terrestres reduziu os valores dos pisos do frete no transporte rodoviário de cargas do país. Os pisos vão variar entre 2,34% a 3,21% conforme a categoria. A correção deve-se à retração do preço do diesel S10 de 5,70% conforme levantamento da Agência Nacional. De acordo com o reajuste, a tabela A, de transporte rodoviário de carga de lotação caiu 2,34%. Tabela B, veículo automotor de cargas caiu 2,66%. Já a tabela C, transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho caiu 2,86%. E a tabela D, veículo de cargas de alto desempenho, caiu 3,21%. 5%, 5%, 5%, Obrigado.